Dezenas de policiais e até o helicóptero foram mobilizados para cumprir 24 mandados de busca e apreensão e outros 6 de prisão. Por trás da ofensiva está o objetivo de frear os homicídios na pacata cidade de Butchá, que tem uma população de 19 mil habitantes. Conter uma hemorragia, ele é usado para isso, para conter uma hemorragia, quando alguém está sangrando, tu aplica o toniquete ali, podemos fazer essa analogia, porque houve um número excessivo de homicídios em março e a operação acalhou nesse sentido, mas também dá aquela ideia de aperto, toniquete é algo que aperta, é isso que a polícia quer passar, essa imagem de aperto à criminalidade. Dos procurados, apenas um não foi localizado. Os outros 5 foram presos nas cidades de Butchá, Charqueadas e Porto Alegre. Foi na capital que o mandante intelectual de grande parte dos assassinatos que ocorreram na cidade foi detido. Essas prisões, mesmo dentro do sistema penitenciário, ela é muito importante para a nossa sociedade, porque ela tão cedo, ela não vai retornar. Então, se dentro do presídio ela já consegue, de certa forma, se articular, em liberdade, seria um impacto muito negativo para a sociedade. Então, é muito importante que essas pessoas permaneçam no sistema penitenciário. Com o número crescente de homicídios, a prefeitura de Butchá chegou a decretar estado de calamidade na segurança pública. A polícia também descobriu detalhes importantes sobre como as mortes eram planejadas e executadas. Em mais da metade dos casos, desde o ano passado, o grupo criminoso se valia de carros alugados aqui na cidade para cometer os delitos. Os aluguéis se davam de maneira regular e depois os veículos eram devolvidos, numa tentativa de dificultar qualquer tipo de identificação. Essa questão dos veículos foi com base em apreensão de caderno, anotação de veículos alugados e comparação com as imagens das câmeras da cidade. Então, aqueles veículos foram identificados e se chegou a esse veículo, pegou a anotação, fez a comparação com as anotações. E aí a gente chegou que esses veículos estavam sendo alguns alugados nas cidades, outros veículos vinham de Porto Alegre, proveniente de furto e de roubo. O homem preso em Porto Alegre, apontado como a liderança do grupo, tentou fugir e chegou a esboçar uma reação, quando se deparou com os policiais. Mas acabou se entregando. A arma foi apreendida, além de celulares, um carro e outros objetos.